Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no ponto News, inscreva-se e compartilhe Bolsonaro 2026, é muito importante o seu compartilhamento, ó, like, like, senta o dedo do like aqui na nossa live, no nosso vídeo, é muito importante o seu like, os algoritmos vão dizer, pô, vou distribuir esse like para mais pessoas, distribuir para várias pessoas para dar engajamento no nosso canal, é muito importante, seja muito bem-vindo, obrigado a todos, tá ok gente, mas eu quero falar aqui de um vídeo do presidente Bolsonaro lá em 2021, quando ele levou água para o Nordeste lá, que ele abriu as torneiras do Nordeste lá e abriu aquela passagem de água para todo o Nordestinho ali, foi muito maravilhoso, então ele andando ali no caminho junto com vários nordestinos ali, várias pessoas do Nordeste ali, vários artistas, né, do Nordeste, tá entendendo, inclusive o Gilson Machado, tá entendendo, então no final desse vídeo você vai ver o vídeo, tá entendendo, que tá lá muito bacana, inclusive tem um somzinho muito bacana lá do Nordestino lá, é muito bacana, então, é, vale a pena ver esse vídeo do presidente quando ele participou da entrega e vai levando água para o Nordeste lá do Nordestino, tá ok gente, se inscreva e compartilhe, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, curta e compartilhe, quando Bolsonaro levou água para o Nordeste, se inscreva e compartilhe, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e Bolsonaro e compartilhe, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo e Deus acima d'해 poderem O meu sertão Chega com tantas promessas Minha gente, a hora é essa Da nossa transposição É um projeto divino Para o solo nordestino Não sofrer mais com a estiagem Vai acabar com a fome Trazer trabalho para o homem Aproveitar sua coragem Vai acabar com a fome Trazer trabalho para o homem Aproveitar sua coragem Obrigado, Bolsonaro Seu trabalho está claro A sua luta me adora Tem uns que falam besteira Outros que fazem barreira Com aquilo que a gente sonha O senhor é nosso presidente Está do lado da gente Ao seu eu, Jota Mil Que trazer água de um rio Pereniza outros rios A Paraíba é Brasil Que trazer água de um rio Pereniza outro rio A Paraíba é Brasil É nós de novo É nós de novo É nós de novo É nós de novo Vai servir a casa É nós de novo É nós de novo Puxa o povo Errou A Cruz É nós de novo É nós trabalhando Os contrapalando E desagreceu Vem falando de mim Tá querendo ser eu Vai deixar de você Que a voz do povo É a voz do povo Comenta por aí Tá da boca do povo E desagreceu